Olá, hoje na dica de arquiteto eu vou falar um pouquinho dos truques que eu uso na hora de projetar a iluminação dos ambientes. Na minha opinião, a iluminação é decisiva no resultado do projeto. Efeito de luz e sombra, valorização de mobiliários, revestimentos, tudo isso é conquistado na hora de escolher adequadamente as luminárias e ou lâmpadas. Isso também depende do que você quer no seu ambiente, mas são essenciais no resultado final do projeto. Um truque que uso bastante é evitar usar apenas um único ponto de luz no ambiente. Distribuir pontos com quantidade de watts menores trazem mais uniformidade e assim você pode controlar quando quer mais iluminação ou deixar o ambiente mais aconchegante. Mesmo em ambientes mais simples, isso pode ser auxiliado com o abajur, por exemplo, os de coluna estão muito em alta e trazem bastante requinte. Mesmo quando não é possível embotir luminárias em forro também, hoje no mercado temos várias opções de sobrepor, como pendentes, trilhos de esportes, enfim. Como os detalhes fazem toda a diferença, a iluminação para mim é um dos mais importantes. Você pode mudar completamente a cara do seu ambiente apenas com uma mudança ou incrementando alguma coisa na iluminação. A dica de hoje foi essa, aguardo vocês para a próxima. Tchau! 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 Tchau!